Marcos Camargo, o homem que matou a mulher com quem estava casado à facada, foi condenado a 21 anos de prisão. O juiz defendeu que os tribunais devem punir com determinação os crimes de violência doméstica. 21 anos de prisão. É esta a sentença aplicada a Marcos Camargo, que em maio do ano passado esfaqueou até a morte Luana, a mulher com quem estava casado há sete anos. Na primeira e única sessão do julgamento, o homem confessou o homicídio, assim como um historial de ameaças e agressões à mulher. O coletivo de juízes aplicou 20 anos de prisão por homicídio e três por violência doméstica, o que, em cúmulo jurídico, resultou numa pena única de 21 anos. O homicídio foi ainda condenado ao pagamento de 80 mil euros aos pais da vítima e foi determinada a expulsão do país após o cumprimento da pena. O presidente do coletivo de juízes disse que os tribunais têm de reprimir com muita determinação os casos de violência doméstica. O juiz acrescentou que Marcos Camargo atuou com uma culpa muito elevada e nada justificaria a forma como agiu com frieza. À saída, a advogada do homicídio disse que a pena aplicada era expectável e admite recorrer da decisão.